Bom, pessoal, segundo sistema, começamos a gravação, então, por favor, registrem presença, exatamente. Estou vendo o que todo mundo está fazendo direitinho. Registrem presença, que eu já instruí a secretaria a contabilizar a presença através desse relatório, que a Google fornece para a gente ao final da aula e está dando certo, tá? Bom, enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a tela. Para a gente começar a aula. Isso, pessoal. Então, enquanto vocês estavam terminando aí de colocar presença no relatório, para o relatório, aliás, então, eu compartilhei a tela e agora a gente vai dar início à aula de hoje. Lembrem-se, eu gosto sempre de falar, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, quiserem discutir alguma coisa, quiserem comentar alguma coisa a respeito da aula, por favor, interrompam, abram o microfone. Me chama a atenção, porque às vezes eu estou empolgado discutindo algum assunto e eu não percebo que tem uma pergunta no chat, às vezes falha, tá? Talvez abrir o microfone e pedir para eu parar seja uma solução melhor, tá? Então, como eu estava dizendo, agora a gente fez já a segunda prova, então a gente está pronto agora para passar para a terceira e última etapa do curso. Apesar dos pesares, apesar da pandemia, a gente avançou, já cumprimos duas etapas do curso, duas etapas que eu considero básicas, né? A gente tratou de conceitos fundamentais, a gente tratou de hidrostática, a gente tratou de fundamentos dos fluidos em movimento, né? A gente abordou as leis de conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia, segundo uma abordagem integral, que é uma maneira excelente de a gente discutir uma série de conceitos de uma ferramenta útil demais para a engenharia. E eu considero, então, que essa etapa inicial do curso, esses dois primeiros módulos, que são básicos, né? Bom, essa parte está comprida, né? De certo modo. Então, agora a gente ingressa na terceira e última parte do curso, que é uma parte talvez um pouquinho mais aplicada, né? Que visa um pouquinho mais a aplicação. Como exemplo, a gente vai, por exemplo, aprender a dimensionar perda de carga, utilizando os diagramas e tabelas e handbooks de engenharia, a gente vai entender quais são as equações que estão dentro dos softwares comerciais, né? De dinâmica dos fluidos computacionais, parênteses CFD, né? A gente vai descobrir quais são, digamos, as ferramentas, né? Numéricas, né? Que estão ali, quais são as equações que fundamentam isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre escoamentos externos, sobre, por exemplo, sustentação em aerofólios, arrasto, né? Então, essa última etapa, ela tem bastante informação, mas eu acho que ela é bem legal, assim, tem um pezinho bem legal na aplicação. Então, eu acho que os alunos costumam gostar dessa última etapa, tá? Ok? Então, primeiramente, pra gente começar, pra gente introduzir esse novo assunto, a gente vai falar sobre escoamento em tubulações. Porém, pra começar, a gente parte do mais simples, que é o escoamento laminar em tubulações. Pra quem já esqueceu o que é escoamento laminar, ou não entendeu o conceito, eu vou discutir um pouquinho esse conceito de novo, né? Eu vou tratar um pouquinho desse conceito outra vez, do escoamento laminar, né? E vamos focar em tubulações. Escoamento em tubulações. É um tipo de escoamento que, sem dúvida alguma, interessa bastante o engenheiro mecânico. Pensa comigo, onde que o engenheiro mecânico atua na nossa região? Por exemplo, ele pode atuar numa usina sucrocoleira. É uma... Nós estamos no centro, né? No Brasil, da produção de açúcar e álcool, né? E toda usina sucrocoleira tem uma... Por exemplo, tem um ciclo ranquine ali, tem caldeira, tem turbina pra gerar energia elétrica, né? Eles usam um bagaço de cana pra extrair essa energia, química, né? Residente nessa biomassa pra produzir energia elétrica através do ciclo ranquine, que vocês estão vendo no curso de termodinâmica este semestre. Ou então, vocês vão ver em termodinâmica 2, com certeza absoluta. E todo esse vapor, né? Que é produzido, ele é transportado em tubulações, né? Essas tubulações têm que ser dimensionadas pra transporte desse vapor de forma eficiente. Pra isso, a perda de carga tem que ser calculada. É isso que nós vamos aprender nas próximas... Nessa semana e na semana seguinte, é calcular essa perda de carga em tubulação. Ou seja, a energia necessária pra eu transportar de forma eficiente um fluido numa tubulação. Né? Essa resistência cisalhante, ou tensão de cisalhamento que eu cito aí nesse primeiro parágrafo, né? Tem relação com isso, com a perda de carga, tá? A gente já viu quando a gente estudou a equação de Bernoulli, a carga de velocidade, o que que ela é, a carga de altura, o que que ela é, a carga de pressão, o que que ela é. Agora nós vamos focar bastante no que seria a perda de carga, tá? Aí mais alguns exemplos de aplicação do que a gente vai estudar. Por exemplo, escoamento em veias e artérias de um corpo, né? Sistema de saneamento e abastecimento de água numa cidade, sistemas de irrigação na agricultura, né? No agronegócio, sistemas de tubulações que transportam fluidos em uma fábrica. Todas as fábricas têm... Normalmente todas as fábricas têm fluidos que são transportados em tubulações ou dutos, né? Por exemplo, que fábrica que não tem um sistema de ventilação industrial, por exemplo? O escoamento do ar condicionado nos dutos de ventilação industrial também se encaixam nisso daqui. Ah, mas não é tubo, professor. É um duto de seção retangular muitas vezes. Não tem problema. A gente trabalha com o conceito de diâmetro hidráulico. Entendeu? O escoamento... Olha só, numa outra escala agora. O escoamento do jato de tinta, né? Pra formar a letrinha, né? Que é impressa no papel, né? Esse escoamento também é um escoamento em dutos, né? O que a gente chama de escoamentos é em dutos forçados. Em condutos forçados, se você preferir. Então, note que você tem escoamentos nas mais variadas escalas, tá? Em dutos, em tubos, né? Digamos assim. Na aula de hoje, a gente vai focar a nossa atenção num escoamento muito particular, muito especial, que é o escoamento laminar, tá? Se vocês se lembram do número de Reynolds, desse adimensional da mecânica dos fluidos, né? Quando a gente tem um número de Reynolds menor do que 2.000, né? Ocorre esse escoamento. Esse escoamento é onde o fluido, ele vai sendo transportado no interior desse tubo na forma de lâminas, né? Lâminas essas que não se misturam advectivamente, entendeu? Se, por exemplo, a gente tem um escoamento numa tubulação, né? E a gente consegue, através de um traçador, por exemplo, tinta. Nesse caso aqui dessa fotografia, uma tinta azul. Se a gente consegue, né? Traçar, por exemplo, uma lâmina desse escoamento, a gente percebe que esse fluido, ele vai sendo transportado, né? Como se fosse uma lâmina do lado da outra, e elas não se misturam, como a gente vê nesse desenho. Inclusive, note que esse jato que sai do tubo, proveniente dessa tubulação em vidro que a gente vê aqui, note que, inclusive, essas lâminas, né? Mesmo quando elas saem do tubo, né? Desde que esse jato seja laminar, notem que elas continuam sendo transportadas em paralelo, né? Sem se misturar, de forma advectiva, né? Isso é bastante interessante, isso é uma característica do escoamento laminar, né? Então, o que é o escoamento laminar pra gente nesse curso? Ora, um escoamento cujo número de Reynolds na tubulação é menor que 2.000, né? E um escoamento onde as camadas subsequentes de fluido são transportadas uma em relação às outras, potencialmente com velocidade diferente, quando você compara uma camada com a outra, entendeu? Porém, não ocorre, pelo menos não é perceptível, né? Uma mistura advectiva dessas camadas. Elas viajam lado a lado paralelas, como se fossem realmente lâminas, né? Escoando uma do lado da outra. Lâminas de fluido. Daí, inclusive, que vem o conceito de escoamento laminar, né? Pra gente falar de escoamento laminar, antes de mais nada, eu gostaria de falar de um outro conceito, que é o conceito do escoamento plenamente desenvolvido. Laminar também. O que é o escoamento plenamente desenvolvido? É um conceito importante, tá? Pensa na seguinte situação. Imagine que eu tenho um tanque de grandes proporções. Mergulhado nesse tanque de grandes proporções, eu tenho uma tubulação, tá? Pode ser de qualquer material. No vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser uma tubulação de vidro, tá? Imagine que essa tubulação, inclusive, tenha cantos arredondados, como a gente vê aqui na figura, né? Cantos arredondados. Esse escoamento, né, proveniente do tanque de grandes proporções, ele adentra essa tubulação na forma de um escoamento uniforme. Como a gente vê aqui, um perfil retangular que denota o escoamento uniforme. Só que esse escoamento, ele não é invícido, pessoal. Ele é um escoamento viscoso, é um escoamento de um fluido real. Então, o que acontece? A condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos tem que ser considerada aqui. O que diz que na parede, entendeu? No contato do fluido com a parede, esse fluido vai ter velocidade zero. Ou vai ter a velocidade da parede, em outras palavras. Se a parede está estática, o fluido vai ter velocidade zero. Entendeu? Só que é o seguinte, essa informação de velocidade zero na parede, ela não vai, digamos assim, se propagar por toda a seção transversal instantaneamente. O escoamento uniforme que adentra a tubulação, ele tem uma certa inércia. É uma massa de fluido em movimento que tem inércia. E essa, digamos, desaceleração do fluido que ocorre na parede, essa desaceleração, ela vai se propagando, se difundindo, entendeu? Da parede para o centro do tubo, entendem? Da parede para o centro do tubo. E isso toma um certo espaço de entrada. Ou seja, eu preciso de uma certa distância a partir da entrada desse tubo para que o meu perfil uniforme se transforme naquele perfil parabólico de velocidades. Aquele que caiu na prova, por exemplo, na prova 1. Entendeu? Aquele perfil parabólico de velocidades. Que é esse daqui que aparece mais adiante a uma distância LM que é como a gente normalmente denota o comprimento de mistura. Então, não sei se eu me fiz claro. Então, você tem um perfil uniforme na entrada e depois de uma certa distância a partir da entrada que a gente chama de LM comprimento de mistura esse perfil de velocidade então assume o seu formato parabólico entendeu? Numa tubulação no escoamento laminar e esse formato parabólico a partir desse ponto no espaço não muda mais com a direção axial. Então, qualquer ponto que você escolher a jusante desse LM a partir de LM qualquer ponto que você escolher o perfil vai ser parabólico e vai ter exatamente a mesma forma. Ele não varia mais com a direção X digamos com a direção axial. Estão entendendo? Então, a gente e como é que esse comprimento de mistura é calculado? Então, espero que vocês tenham entendido o conceito. Então, na entrada do tubo o perfil de velocidade do fluido é uniforme na medida em que o fluido atravessa o tubo devido a efeitos viscosos a velocidade começa a diminuir perto da parede e essa desaceleração vai sendo difundida na direção radial da parede para o centro e com esse avanço maior as camadas viscosas da parede começarão a se espalhar em direção à linha de centro do tubo até que o núcleo central até que o núcleo central começa a desaparecer a uma distância de ln formando o perfil parabólico de velocidade completamente desenvolvido. É interessante perceber que esse núcleo central em qualquer ponto entre a entrada e o comprimento de mistura é interessante que você percebe que ainda no centro ele é uniforme está vendo? Olha aqui no centro ele é uniforme mas na região próxima da parede já não mais. essa questão é denotada aqui por essas linhas tracejadas essa redução digamos da camada de fluido onde o escoamento ainda pode ser considerado uniforme já em LM notem que essa camada ela desaparece e aí o escoamento assume o seu formato final parabólico que não varia mais a partir desse ponto LM adiante ajustante entenderam? existe uma equação para o comprimento de mistura LM que é 0,065 vezes o número de Reynolds vezes o diâmetro interno da tubulação certo? então uma coisa importante é perceber que o comprimento de mistura é diretamente proporcional ao número de Reynolds em outras palavras quanto maior o número de Reynolds maior vai ser a distância a partir da entrada para que esse perfil parabólico se estabeleça perceberam gente? isso para um tubo de diâmetro constante obviamente tá certo? agora vamos pensar no que que significa fisicamente o número de Reynolds pessoal lembra? eu já falei sobre isso mas eu vou repetir o número de Reynolds é uma razão entre forças que agem sobre o escoamento que forças? ora no numerador do número de Reynolds eu tenho as forças inerciais a inércia do escoamento entendeu? ali eu tenho o que? eu tenho velocidade eu tenho densidade ou seja eu tenho no numerador a inércia do escoamento a quantidade de movimento do escoamento se você quiser entender dessa forma e no denominador do número de Reynolds o que que eu tenho? a viscosidade eu tenho a viscosidade que representa ali as forças viscosas que agem sobre o escoamento em outras palavras quanto maior o número de Reynolds mais inercial ele é o escoamento então ele acaba permanecendo uniforme por uma distância maior a partir da entrada ou seja o LM aumenta o movimento de mistura aumenta porque como ele entra uniforme e digamos esse escoamento é inercial ele tem ele resiste as forças viscosas por uma distância maior por outro lado se o número de Reynolds for pequeno um baixo número de Reynolds significa que as forças viscosas são preponderantes então o escoamento rapidamente passaria do perfil uniforme para o perfil parabólico entende? porque digamos esse efeito viscoso de desaceleração do escoamento na parede e essa difusão da parede para o centro ocorre com mais intensidade tem um filme aqui sobre isso que eu quero mostrar para vocês exatamente aqui nesse escoamento filmado nesse experimento filmado o que acontece inclusive eu vou deixa eu desligar aqui deixa eu desligar minha câmera para a gente não ter problemas de transferência de dados espero eu então o que acontece aqui nessa filmagem o que acontece pensa aqui comigo eu tenho aí um tanque de grandes proporções alguém quer falar alguma coisa? eu acabei de ouvir um som não né então continuando eu tenho aqui um tanque de grandes proporções que estaria digamos à esquerda dessa imagem e aqui vocês estão vendo basicamente esses traços que vocês veem aqui são basicamente as paredes de uma tubulação em vidro uma tubulação em vidro esse escoamento então ele vem da esquerda se desloca da esquerda para a direita ele penetra na tubulação num perfil uniforme e ele vai se desenvolver dentro dessa tubulação entendeu? até que o perfil parabólico se estabeleça após um comprimento de mistura ln certo? esse é um escoamento laminar tá gente? número de Reynolds abaixo de 2000 nós vamos ver um experimento com três números de Reynolds diferentes tá? três números de Reynolds diferentes e lembre-se dessa questão do número de Reynolds quanto maior ele for mais inercial o escoamento e quanto menor ele for mais viscoso o escoamento e vamos ver digamos qual é essa relação do número de Reynolds com o comprimento de mistura tá? então o primeiro escoamento que a gente observa é um escoamento digamos bastante viscoso número de Reynolds muito baixo nesse caso aí é uma solução de glicerina em água tá? esse fluido aí não é água é glicerina em água que é um fluido mais viscoso entendeu? então notem notem aliás eu esqueci de dizer que técnica é essa experimental é uma técnica onde a gente através de um fiozinho elétrico que passa por aqui pela seção transversal no plano vertical diametral um fiozinho elétrico muito fino entendeu? se abre e se fecha um circuito elétrico né? pra dissociar o hidrogênio né? do oxigênio então a gente começa a ver bolezinhas de hidrogênio ali tá? a gente retira o hidrogênio da água né? eletrólise se chama isso né? e a gente forma pequenas bolezinhas de hidrogênio muito leves pequenininhas que são facilmente carreadas pelo escoamento em outras palavras são ótimos traçadores como o fio é muito fininho o diâmetro dele é muito pequeno entendeu? o arrasto que ele produz no escoamento digamos a perturbação que ele produz no escoamento é mínima tá? essa é a técnica bom? técnica das bolhas de hidrogênio então o que a gente percebe? a gente percebe que olha praticamente a menos de um diâmetro da entrada do tubo ou pelo menos dessa posição aqui do fio elétrico a gente já vê um perfil parabólico plenamente estabelecido tá vendo? por que isso? porque esse é um número de Reynolds muito baixo esse é um número de Reynolds muito baixo olha aquela equação lá do comprimento de mistura equação do comprimento de mistura comprimento de mistura pessoal embaixo é um canto inferior direito ele é né função do número de Reynolds é uma constante nesse caso de âmetro constante é uma constante vezes o número de Reynolds como o número de Reynolds é muito baixo o comprimento de mistura é muito pequeno entendeu? isso é visto claramente né aqui neste filme né a gente vê que o escoamento logo aqui aqui ele talvez seja um pouco uniforme aqui no centro mas olha rapidamente ele assume a forma parabólica entendeu? e essa forma não muda mais tá? agora vamos fazer o seguinte vamos aumentar um pouquinho o número de Reynolds tá? essas equações a gente vai ver mais pra frente quando a gente analisar as equações do ponto de vista diferencial tá? deixa isso pra depois eu explico isso mais pra frente o que significa essa equação tá? mas agora o interessante é o seguinte a gente vai ver um escoamento agora né com o número de Reynolds um pouco mais alto espero que vocês tenham consigam ver as bolhas de hidrogênio né? o que a gente percebe né? a gente percebe que aqui no comecinho talvez aqui no centro a gente tenha talvez um escoamento uniforme ainda mas praticamente ele já é parabólico tá vendo? logo bem pertinho da entrada esse é um escoamento bastante viscoso com baixo número de Reynolds tá? é uma mistura de água de glicerina em água esse fluido agora continua sendo uma mistura de glicerina em água só que agora a velocidade aumenta o escoamento a velocidade aumenta se a velocidade aumenta isso significa que o número de Reynolds aumenta se o número de Reynolds aumenta isso significa que o comprimento de mistura vai ter que ser um pouco mais longo tá? que é o que a gente vê agora ó pro número de Reynolds mais alto olha só aqui no centro ele continua uniforme continua sendo um escoamento laminar uniforme tá vendo? olha você pode pegar uns 3 ou 4 diâmetros olha lá no centro ele continua praticamente uniforme tá vendo? ou seja eu vou precisar de uma distância maior pra que o perfil parabólico final né definitivo se estabeleça agora o último experimento o terceiro e último agora se troca o fluido se tira essa solução de glicerina em água e se usa somente água e se aumenta ainda mais a velocidade então veja bem como aumentou o número de Reynolds a viscosidade diminuiu e a viscosidade está no denominador então se o denominador diminui aumenta o número de Reynolds e pra completar a velocidade aumentou e a velocidade está no numerador do número de Reynolds então agora nós temos um escoamento ainda mais inercial e o que a gente percebe a gente percebe que mesmo a uma boa distância a partir da entrada e até onde digamos assim o vídeo consegue filmar o escoamento é praticamente uniforme entendeu? só tem alguma alguma redução desaceleração do escoamento numa região muito próxima da parede tá vendo? ou seja esse comprimento de mistura pra esse número de Reynolds mais alto é obviamente mais longo tá? mais longo tá bom pessoal? e aqui está a expressão que eu tenho lá no transparente de vocês essa seria a distância adimensional o comprimento de mistura adimensional que é o comprimento dividido pelo diâmetro eu coloquei lá pra vocês 0,065 vezes Reynolds aqui está 0,07 está arredondado pra cima vezes R aqui nessa filmagem seria o número de Reynolds bom? então é isso que eu queria mostrar quanto ao comprimento de mistura é bastante importante pra bastante importante pra gente continuar esse estudo tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo professor como eu poderia utilizar um traçador nesse caso se eu não pudesse utilizar a eletrólise um traçador nesse caso um traçador você poderia usar tinta você teria que ter vários lançamentos de tinta entendeu? ao longo da por exemplo do plano vertical diametral só que o que você veria você veria basicamente as linhas de corrente se aproximando entendeu? elas teriam uma certa curvatura a partir do momento que elas ficassem paralelas primeiro elas teriam uma certa curvatura elas fariam assim essa curvatura só que ela teria um ponto de inflexão e elas passariam a ser assintóticas quando elas ficassem paralelas o escoamento estaria completamente desenvolvido não é outra forma de fazer mas difícil mas é uma forma de fazer é analisar a linha de corrente entendeu? em cada lâmina elas inicialmente vão ter elas vão estar se aproximando por exemplo colocam em cima e embaixo entendeu? assim as linhas de corrente vão estar assim no começo a tinta que vai estar traçando o escoamento elas vão estar com certa curvatura de repente isso vai ficar assintótico quando elas ficarem paralelas o escoamento estar completamente desenvolvido não é outra forma de fazer tá? tá aí, Nã? esse 0,05 0,07 é tibetido de forma empírica sim, é de forma empírica ó quando você tem placas planas paralelas infinitas tá? um escoamento entre duas placas planas paralelas infinitas e laminar dá pra chegar nessa equação uma equação semelhante obviamente analiticamente resolvendo as equações da mecânica dos fluidos tá? mas note que a geometria é muito mais simples tá? são placas planas paralelas infinitas inclusive no meu curso de pós-graduação eu já dei isso em prova e você tem uma integral pra resolver entendeu? com umas quatro folhas de cálculo você resolve essa integral tá? e aí você como eu disse na pós-graduação que eu dou isso não se preocupe que eu não cobro isso na graduação tá? e aí você chega numa expressão muito semelhante analiticamente pra tubulação tá? aí é complicado tá bom? aí é complicado você tem uma equação diferencial parcial pra resolver tá? é não linear aí não é brincadeira tá? então é aí não dá então essa expressão que você tá vendo ela é empírica respondendo a sua pergunta tá? é quanto menor o número de Reynolds mais laminar é o fluido? não, Guilherme não é assim que se pensa, tá? você tem que pensar o seguinte abaixo de número de Reynolds igual a dois mil pra qualquer escoamento em tubulação o escoamento é laminar e pronto, acabou não tem mais laminar ou menos laminar tá bom? ele é laminar não tem esse negócio tá? depois que de dois mil entre dois mil e dois mil quatrocentos em média você tem ali um escoamento transicional e acima de dois mil e quatrocentos digamos que ele seja turbulento já tá? aí ele tem uma outra característica que é a característica do escoamento turbulento caótico impredicível altamente dissipativo etc e tal e aí ele é turbulento então o que você tem é uma fronteira de transição entre dois regimes o regime laminar e o regime turbulento que são coisas diferentes mas não existe isso de mais laminar ou menos laminar tá bom? sim, essa forma é só para o escoamento laminar viu Jorge Gabriel é só para o escoamento laminar para escoamento turbulento existe uma expressão semelhante só que agora ele tem um fator ali exponencial tá? e o comprimento de mistura é muito mais curto tá? porque o escoamento é muito mais difusivo o escoamento turbulento é muito mais difusivo é como se ele se tornasse um escoamento mais viscoso de repente e a expressão é outra e também é empírica tá? mas eu não vou apresentar para vocês essa outra expressão não tá? vou apresentar só o escoamento laminar tá bom? é beleza vamos continuar? vamos continuar? tem uma questão interessante a respeito do comprimento de desenvolvimento inclusive até respondendo a pergunta de outra forma existe uma forma inclusive muito mais simples e barata de você descobrir qual é o comprimento de desenvolvimento o comprimento de mistura o LM que é você monitorar a queda de pressão entendeu? como é assim monitorar a queda de pressão? ora faça vários furinhos na sua tubulação vários furinhos e coloque ali tubos em U literalmente você faz um furinho na tubulação entendeu? você vai lá faz um furinho na tubulação coloca ali uma mangueirinha entendeu? faz ali um U com ela entendeu? dobra a sua mangueirinha coloca ela na vertical direitinho né? usa uma você pode usar uma madeira um prumo de pedreiro para garantir a vertical não interessa mas tem que estar na vertical certinho coloca seu tubo em U aberto para a atmosfera entendeu? e ali em vários pontos a partir da entrada você vai medindo a pressão medindo a pressão literalmente a pressão em função da direção axial em função de X e aí você vai no final das contas depois que você juntar todos os pontinhos com um polinômio você vai obter essa distribuição aqui a pressão ao longo de X tá vendo? pressão ao longo de X é eu pensei que era uma outra pergunta mas era só um presente desculpa a interrupção aí o que acontece? como que você pode então dessa forma medindo pressão né? determinar o comprimento de mistura essa é uma forma mais barata e mais fácil de fazer por isso que eu tô colocando ora enquanto você observar uma queda de pressão mais intensa né? você tá na região de desenvolvimento a partir do momento que você tem uma uma queda de pressão menos intensa e pior uma queda de pressão que tem um comportamento regular com a coordenada axial o esculamento está desenvolvido é mais fácil você obter isso através não da queda de pressão mas através do gradiente de pressão é assim a cada dois pontos de medição de pressão ali dois pontos dois tubos em U você pega o delta pressão delta P e divide por esse comprimento entendeu? isso vai te dar o que a gente chama de gradiente de pressão assim grosso modo gradiente de pressão é quando a gente faz esse delta delta X tender a zero tá? mas vamos supor que isso seja o gradiente de pressão uma aproximação do gradiente de pressão tá? então o que que acontece é ali você vai ter uma medição um dado de gradiente de pressão tá bom? esse gradiente de pressão na medida em que os comentários vai se desenvolvendo ele vai diminuindo em magnitude tá? ele vai diminuindo em magnitude até que ele chega num valor constante olha só que interessante ele começa bastante intenso esse gradiente ele vai diminuindo mas ainda assim é variável com X chega um ponto que a partir de uma certa distância a partir da entrada o gradiente de pressão passa a ser uma constante não é que é zero ele vai ter um valor uma magnitude um valor diferente de zero mas ele vai ser constante a partir daquele ponto entendeu? isso você vê aqui nesse gráfico a partir do comprimento de mistura aqui tá com tá dizendo L-E mas é L-M desculpa que eu tirei isso de outro livro aqui seria o L-M tá? essa linha é vertical aqui então a partir desse do comprimento de mistura olha só se eu dividir delta P pela distância entre os pontos de medição da queda de pressão esse valor numérico não varia mais então eu posso medir o gradiente de pressão em um metro ou em um quilômetro de oleoduto que vai dar o mesmíssimo valor desde que o escoamento já seja completamente desenvolvido tá? então esse é um conceito muito importante pra gente depois inclusive entender muita coisa que a gente vai analisar mais pra frente é importante você entender que a pressão continua caindo no escoamento completamente desenvolvido porém o gradiente de pressão passa a ser constante tá? é o que a gente tem aqui inclusive né? que o del P del X derivada parcial da pressão com X passa a ser constante tá? esse é uma outra forma entendeu? que você é de uma forma muito barata e simples de você conseguir experimentalmente obter esse comprimento de mistura esse comprimento de desenvolvimento tá certo gente? eu vou passar pra uma outra etapa agora da aula que é a apresentação da lei de Poiseu que é uma lei física muito importante que a gente vai utilizar pra resolver um monte de exercícios tá? e é matéria de prova né? então antes de seguir em frente eu queria saber se há alguém gostei de fazer algum comentário teria alguma dúvida a respeito de escoamento laminar e de comprimento de desenvolvimento e essa última questão que eu coloquei do gradiente de pressão constante a partir do comprimento de desenvolvimento né? Matheus exatamente Matheus você percebeu claramente isso no gráfico parabéns é isso aí a queda de pressão na entrada do tubo é não linear tá? o gradiente de pressão na entrada do tubo ele é mais intenso é não linear tá? mas note que assintoticamente ele vai tendendo a linearidade como você vê no gráfico que tá aí à sua esquerda tá? então ele se torna linear somente a partir do comprimento de desenvolvimento dali pra frente quando o perfil de velocidades se torna parabólico e não muda mais com x fica constante a partir dali com a coordenada x né? a queda de pressão passa a ser linear muito bem observado tá? por que que é isso? pensa em termos de balanço de forças tá? na entrada você tem a força motriz do escoamento que é uma força devido ao delta p a diferença de pressão que você tem por exemplo a montante eu teria uma bomba e a tubulação estaria aberta pra atmosfera então note que a pressão amontante é maior que a pressão ajusante então a força motriz é dada por um gradiente de pressão na direção x entendeu? é a minha força motriz essa força motriz ela é contrabalanceada pensa em balanço de forças pensa em um diagrama de corpo livre ela é contrabalanceada por duas forças além da força viscosa que é o cisalhamento do fluido contra as paredes do próprio tubo entendeu? contra ele e ele próprio também lâmina de fluido contra lâmina de fluido além da força viscosa que se contrapõe a força motriz eu tenho uma outra força na entrada que é a força inercial ou seja o perfil uniforme ele quer continuar uniforme entendeu? ele não quer virar parabólico entendeu? digamos dessa forma assim didática na verdade a força motriz do escoamento ela tem que vencer não só o cisalhamento viscoso mas tem que vencer também a inércia do escoamento porém quando o perfil de velocidade se estabelece quando o comprimento de desenvolvimento é vencido note que a força motriz do escoamento que é a função da diferença de pressão ela só tem que vencer agora a força viscosa que vai ser constante entendeu? desde que a velocidade do escoamento seja constante então isso que eu estou te passando é para regime permanente eu não falei isso aqui ainda mas eu não sei se estava implícito isso isso que eu estou falando vale para regime permanente escoamento laminar é regime permanente entendeu? então se a velocidade é constante a força viscosa passa a ser constante também e a queda de pressão ou a dissipação de energia passa a ser invariável com a distância ou seja eu tenho dissipação de energia a pressão continua caindo só que o gradiente de pressão que é o que está digamos assim a quantidade a grandeza que está relacionada a força motriz ela passa a ser constante já que a dissipação de energia é constante esse L da fórmula do gradiente de pressão é x3 menos x2 muito bem exatamente x3 menos x2 ou x2 menos x1 não é x3 menos x2 é x3 menos x2 sim o gradiente de pressão é negativo entendeu? exatamente por causa disso ou seja cada passo positivo em x a minha pressão ela é menor entendeu? então essa derivada parcial del p del x ela é uma grandeza negativa tá? ok? Jorge Gabriel tratando escoamento de fase com o multifásico tem alguma correção na fórmula? tem tem sim senhor tá? escoamento de fase que não é brincadeira não tá? é pra poucos hein? assim modéstia à parte tá? eu sei que é minha área de pesquisa tá? desculpa não vou ficar com falsa modéstia aqui tá? mas escoamento mecânica dos fluidos tem dois tópicos avançados que são bem difíceis tá? um é turbulência em fluidos e a outra é escoamento multifásico tá? só que na minha humilde opinião escoamento multifásico é ainda mais difícil que turbulência porque no escoamento multifásico tem turbulência tá? então além de ter turbulência ainda você tem duas fases emissíveis que interagem você tem as interfaces e você tem que resolver esse problema interfacial também que não é brincadeira de criança tá? então sim quando você tem escoamento multifásico você tem que pensar de outra forma nesse comprimento de desenvolvimento tá? você vai chegar se você calcular o comprimento de desenvolvimento calcular se você medir o comprimento de desenvolvimento você vai ver que você vai obter outros comprimentos de desenvolvimento diferentes daqueles previstos para escoamento turbulento ou laminar e que vão ser função inclusive da fração volumétrica das fases ou seja se eu tiver mais gás do que líquido vai ser um comprimento se eu tiver mais líquido do que gás vai ser outro comprimento então entra uma nova variável que não vai ser só o número de Reynolds entra agora também a expressão do comprimento de desenvolvimento vai ser função da fração volumétrica dos fluidos tá? o que dificulta enormemente o problema tá? é isso aí pessoal se alguém quiser estudar escoamento multifásico eu já vou avisando que não é para fracos não hein? ó agora mudando aqui a pergunta sim existe uma relação direta da perda de pressão com a perda de carga existe uma relação direta entre essas duas grandezas tá? a gente não deve confundir queda ou perda de pressão com perda de carga tá? essas duas grandezas elas se relacionam através da equação da conservação da energia viu Guilherme foi interessante você ter colocado isso porque eu vou tratar disso nessa aula daqui a pouco tá? então segura as pontas aí que eu já falo sobre isso tá? bom então seguindo em frente vamos falar da lei de Pozzei essa é uma lei física é uma lei da física empírica tá? foi obtida em laboratório né? é uma lei física que que nos permite calcular a queda de pressão em um fluido escoando em um tubo cilíndrico longo ela é válida para regime permanente escoamento completamente desenvolvido escoamento incompressível tá? então note a lei de Pozzei só vai poder ser aplicada após o comprimento de mistura entendeu? após aquele LM após aquele desenvolvimento do perfil então quando o perfil parabólico está completamente estabelecido a lei de Pozzei passa a ter validade ficou claro isso? então imagine aqui esse diagrama então eu tenho aqui uma tubulação tem um escoamento já estabelecido um escoamento parabólico tá? escoamento laminar um fluido que tem uma certa viscosidade né? um tubo que tem um certo diâmetro interno né? e a gente nota uma queda de pressão tá? a pressão na entrada é maior do que a pressão na saída e a vazão que é basicamente o deslocamento volumétrico de fluido por unidade de tempo essa vazão ela é constante então isso é regime permanente tá bom? e é um tubo que obviamente tem um certo comprimento L tá? como eu já disse a lei de Pozzei é válida só para escoamento viscoso laminar incompressível e completamente desenvolvido então note aos poucos a gente está começando a complicar agora a gente já está começando a estudar os escoamentos viscosos aquela história da lei de da equação de Bernoulli já ficou para trás agora a gente já está vendo os escoamentos mais próximos dos reais os escoamentos viscosos tá? agora a gente dá aqui crédito né? ao engenheiro alemão Karin e ao médico francês Pozzei que chegaram independentemente a essa expressão quase quase ao mesmo tempo nessa época aí poderia-se dizer que ao mesmo tempo né? de forma independente que está o médico Jean-Louis Marie Pozzei estava estudando escoamento em veias o objetivo dele era estudar o escoamento de sangue em veias né? de seres vivos né? já o engenheiro o rei do Levick Ahren ele estava estudando escoamento realmente em tubulações ele já era um engenheiro hidráulico tá? como é que eles deduziram essa expressão? ora empiricamente fazendo experimentos muito trabalho de laboratório indo pro porão lá do entendeu? do prédio montando o laboratório e gastando horas a fio dinheiro pra montar experimento entendeu? pra pagar assistente fazendo experimentos empiricamente então imagine o seguinte o que que eles perceberam esses dois pesquisadores do século XIX eles perceberam o seguinte que a diferença quanto a diferença de pressão entre as extremidades do tubo tá? entre a entrada e a saída do tubo o que que ele percebia? é ele percebeu o seguinte que quanto maior a diferença de pressão que ele impunha mais rápido era o escoamento tá? então é meio que óbvio isso se você mantiver todas as outras variáveis constantes as variáveis que aparecem ali no desenho mas se você aumentar a diferença de pressão entre P1 e P2 se você aumenta essa diferença de pressão o escoamento ele 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 vai dentro do tubo ele escoa mais rapidamente tá? como é que isso poderia ser feito? ah eu poderia ter um aquário é com água eu poderia pegar uma tubulação pequenininha fininha conectar essa tubulação ao aquário ao fundo do aquário através de uma mangueira né? flexível e eu poderia variar a altura do tubo horizontal entendeu? poderia variar essa altura quanto mais baixo ficasse o tubo a abertura do tubo sempre pra atmosfera tá? quanto mais baixo ficasse o tubo maior seria né? pensa que meu tubo o meu dátum vai estar preso ao meu tubo que se movimenta quanto maior mais baixo o meu tubo mais baixo o meu dátum em relação ao nível do fluido esse tanque é de grandes proporções tá? digamos que esse tubo muito fininho tem um aquário relativamente grande então abaixando o meu tubo o meu dátum note que a minha velocidade vai começar a aumentar por quê? porque o meu delta P vai aumentando a pressão aqui na saída do tubo é zero e a pressão na entrada do tubo é grosso modo a coluna hidrostática a pressão vai ser rog e H se eu vou aumentando o H a pressão vai aumentando então eu vou aumentando o P1 tá? essa é uma maneira de fazer isso outra coisa que era interessante imaginem que eu variasse o comprimento do meu tubo que eu pudesse através de uma conexão simples adicionar uma segunda o segundo trecho ao meu tubo né? eu tenho ele aqui assim inicialmente esse comprimento eu venho e adiciono através de uma conexão eu rosqueio aqui um outro tubo e vou deixando ele mais longo por exemplo né? o que que era observado experimentalmente? que quanto mais longo o tubo menor era a velocidade do escoamento entendeu? quanto mais longo o tubo menos líquido escoava através da tubulação entendeu? isso era claramente observável experimentalmente como que ele poderia observar isso? ora ele poderia ao final do tubo que tá lançando um jato pra atmosfera ele poderia colocar ali um por exemplo um balde ou se quiser um nome mais bonito uma proveta de volume graduado ali conhecido entendeu? e ele poderia basicamente verificar quanto tempo demora pra se atingir um litro ali por exemplo em volume de líquido escorra pra fora o tubo por unidade de tempo pra isso ele precisava um relógio esse volume por unidade de tempo pessoal é a famosa vazão entendeu? então ele percebia que a vazão diminuía mantendo-se todas as outras grandezas constantes né? a vazão diminuía quanto mais longo era o tubo quanto ao diâmetro o diâmetro do tubo isso é interessante né? eu posso ter um tubo por exemplo com esse diâmetro posso ter um tubo de mesmo comprimento com esse diâmetro por exemplo agora entendeu? o que acontece? quando ele variava o diâmetro do tubo o que se percebia? e quanto maior o diâmetro maior a vazão também só que tinha uma diferença quando eu duplicava entendeu? o comprimento quando eu pegava o mesmo tubo mesmo o diâmetro duplicava o comprimento duplicava a vazão caía por 2 entendeu? quando eu duplicava o diâmetro entendeu? a vazão aumentava 16 vezes em outras palavras percebeu-se que havia uma função muito forte da vazão ou da queda de pressão com o diâmetro e era exponencial essa variação entendeu? não era linear isso se verificou experimentalmente uma outra questão era a viscosidade ou seja todas as outras grandezas constantes se a viscosidade aumentava se verificava que a vazão diminuía entendeu? em outras palavras linearmente a viscosidade também era um fator importante não tão forte quanto o diâmetro mas importante eles pegaram então todas essas variáveis que eu citei aqui agora o delta P a diferença de pressão o comprimento do tubo o diâmetro a viscosidade todas essas variáveis foram separadas e aí ele começou a montar uma expressão para a queda de pressão em função dessas variáveis em função desses dados que eles levantaram no laboratório cada um independentemente o Arren dados que ele obteve em tubulações para transporte de fluidos de água tubulações hidráulicas e o Posey nos dados que ele obteve utilizando o escoamento de sangue em veias veias de seres vivos e aí o que aconteceu? quando eles correlacionaram os dados deles com essas variáveis surgiu essa expressão entendeu? surgiu essa expressão ou seja o gradiente de pressão ou seja a queda de pressão pelo comprimento do tubo entendeu? era igual a 128 ou uma constante que correlacionou os dados que nesse caso é 128 vezes a viscosidade do fluido vezes a vazão aquele volume por unidade de tempo de fluido deslocado sobre pi vezes o diâmetro do tubo interno o diâmetro interno do tubo elevado a quarta potência tá? em outras palavras essa expressão correlacionou os dados experimentais que eles levantaram como é que eles chegaram nessa expressão? tentativa e erro pessoal tentativa e erro muito trabalho tá? essa é a lei de Arren-Posey uma lei da física entendeu? extremamente importante pra em outras palavras que nos permite calcular a resistência né? a resistência imposta por um sistema de transporte de fluido ao escoamento laminar tá? ao escoamento de um fluido no regime laminar entenderam? então continuando vou fazer um exercício agora alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa lei como é que ela foi deduzida o que ela significa de alguma maneira que vocês talvez tenham curiosidade ou a gente pode passar pro primeiro exercício pessoal? professor vou falar o senhor comentou que o 128 seria uma constante da derivação experimental mesmo né? é é pra algum fluido em específico ou pra todos? todos essa é uma vantagem dessa expressão ela é válida pra qualquer fluido beleza qualquer fluido você escolher tá escoando óleo tá escoando sangue tá escoando água no caso do Posey seria sangue no caso de Arren seria água entendeu? não interessa a expressão sempre é válida beleza? beleza obrigado professor o que que é o Q? é a vazão? é bem lembrado talvez eu não tenha deixado isso claro é a vazão tá? esse Q como é que eles obtiveram experimentalmente? como eu falei eles mediam o volume de água deslocada como assim de um jato que tava saindo pra atmosfera eles coletavam esse jato de água ou de sangue num volume conhecido e verificavam quanto tempo demorava pra encher esse volume entendeu? aí note que você vai ter litros por minuto ou você vai ter metro cúbico por segundo entendeu? você vai ter vazão dessa forma tá ok? e por que que é representado pela derivada da velocidade no tempo? é... não é velocidade no tempo esse... essa expressão que aparece é um V é um V com um tracinho no meio esse V com um tracinho no meio indica volume esse tracinho é pra diferenciar de velocidade tá bom? é a variação do volume no tempo seria... na prática seria um delta volume por delta tempo entendeu? assim... é o tempo que demora pra encher um certo volume beleza? de fluido aqui no outro slide tá só o V é verdade é verdade aí complica então é... realmente não é não é pra ser V não é que eu esqueci eu mesmo coloquei esse tracinho no slide anterior mas aqui eu me enganei eu não coloquei tá? então é... seria bom ficar claro deixa eu fazer isso aqui ué não tô achando minha canetinha pra trabalhar na tela ah achei tava escondido aqui ó viu? então pra ficar bem claro aqui ó o problema é que eu não vou ter definição suficiente pra isso hein mas eu vou tentar aqui ó ah não sei se prestou aqui ó horrível né mas esse tracinho vermelho aí é o traço no V pra diferenciar volume de velocidade combinado? pessoal então é o seguinte eu vou dar agora início a próxima fase da aula que é a parte de resolução de exercícios tá? vamos fazer um exercício aqui que é bastante aplicado vamos pensar na seguinte situação né ainda mais nessa época de pandemia né desculpa pelo humor negro nada a ver brincar com isso mas é seria um paciente que estaria internado lá no hospital e ele precisa de uma administração de soro tá? precisam colocar uma agulha na veia dele e administrar soro uma solução salina tá? nesse paciente então através de um sistema intravenoso é administrado uma solução salina a um paciente a uma vazão de 0,12 centímetros cúbicos por segundo através de uma agulha de raio 0,15 milímetros e comprimento de 2,5 centímetros é uma agulha mais ou menos desse comprimento né e um diâmetro de 150 micrômetros né ah que pressão é necessária na entrada da agulha para produzir esse escoamento assumindo que a viscosidade da solução salina seja a mesma da água então vamos tratar essa solução salina como sendo água em termos de viscosidade que é uma aproximação razoável boa a que altura e B a que altura deve ser colocada essa bolsa do sistema intravenoso em relação ao nível da cama ou seja que altura tem que ficar a bolsa em relação ao paciente digamos assim para que ele tenha essa vazão de 0,12 centímetros cúbicos por segundo de soro sendo administrado dessa forma né que é o que ele necessita né vamos assumir pressão manométrica do sangue na veia do paciente como sendo de 8 milímetros de mercúrio tá bom 8 milímetros de mercúrio essa pressão que o médico mede da gente viu só para fazer um paralelo um parêntese aqui essa pressão que o o médico dá para a gente 12 por 7 10 por 6 11 por 7 isso aí é se não me engano em centímetro de HG tá gente se não me engano se não me engano é assim que é dado bom o que interessa é quem é que carga peso métrica que é dado não é impressão é dado em altura de altura de mercúrio entendeu de coluna de mercúrio tá só para ficar claro a gente já caiu isso em própria já né é a questão da você pegar a pressão e dividir pelo peso específico do fluido manométrico que nesse caso é mercúrio tá certo bom como é que a gente resolve esse exercício antes de começar a resolver deixa eu fazer aquele negócio que vocês me passaram a dica né deixa eu desligar aqui meu vídeo pra ver se a gente tem não tem problemas na transmissão tá então vamos começar a resolver esse primeiro exercício primeiro com a pressão na entrada da agulha né pressão na entrada da agulha porque a pressão na saída da agulha é fácil hein é a pressão do 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 intravenosa do paciente ele é 8mm de HG tá essa é a pressão na saída da agulha mas na entrada da agulha 2,5cm antes eu preciso saber que pressão é essa tá e tem que ser uma pressão adequada pra fornecer aquela vazão de soro que o paciente precisa então estão aí os dados fornecidos a vazão né 0,12cm cúbicos por segundo o diâmetro da desse dessa agulha o comprimento né respectivamente 0,3mm e 2,5cm a viscosidade do fluido do soro que é 0,001 pascal segundo e a pressão do sangue né a pressão intravenosa pressão de 8mm de HG tá e vamos ver primeiro qual que é a pressão necessária na entrada da agulha pra que isso funcione então na letra A o que nós vamos fazer ó vamos assumir escoamento laminar tá por que laminar ora a mangueira mangueira o que a agulha é muito fininha tá gente então é muito provável que o número de Reynolds seja menor que 2.000 porque no numerador está o diâmetro no numerador do Reynolds está o diâmetro tá e esse diâmetro é muito pequeno tá bom e também essa vazão não é tão grande assim tá a velocidade não é muito alta tá então vamos assumir escoamento laminar depois se quiser você pode verificar o número de Reynolds pra ver que é bastante laminar eu calculei aqui dá um número de Reynolds de 509 tá pra quem quiser saber 509 bem abaixo de 2.000 né então pessoal olha só a gente considera então que ele está completamente desenvolvido regime permanente e laminar então a gente pode usar a lei de Poisei tá que tá aí à esquerda essa diferença de pressão entre entrada e saída da agulha é justamente aquele delta P que aparece ali do lado esquerdo da lei de Poisei como a gente transformar a carga pesométrica lida no medidor de pressão né em pressão ora é só multiplicar né a altura que é fornecida pelo medidor de pressão com o peso específico do mercúrio tá e literalmente 13.600 kg por m³ vezes a aceleração da gravidade 9,81 m² aí a gente obtém que para aquele 8 mm de Hg a gente tem uma pressão de 1,067 vezes 10³ pascal tá então a gente recupera a nossa unidade do SI tá pra pressão em outras palavras a gente tem ali já do lado esquerdo da equação né a gente tem o delta P né e uma das nossas incógnitas é justamente P1 né P1 qual que seria a pressão na entrada da agulha tá então a gente aplica a lei de Poisei isola P1 né vai dar esse termo aqui que vai ser 128 vezes viscosidade vezes vazão sobre pi vezes o diâmetro da agulha a quarta potência vezes o comprimento dela mais a pressão né na saída né lá no sangue do paciente substituindo agora pelos valores numéricos que são fornecidos no anunciado e também somando com a pressão é intravenosa agora em pascal que é 1,067 vezes 10 a terceira pascal a gente tem então a pressão na entrada da agulha tá que vai ser uma pressão obviamente maior vai ser 1,062 vezes 10 a quarta entendeu pascal tá certo gente é pera um pouquinho tá então com isso a gente chegou na pressão na entrada tá e tem que ser obviamente maior que a pressão do paciente isso significa o que? significa que a bolsa de soro ela tem que estar um pouco elevada tem que estar numa certa altura em relação ao paciente entendeu pra garantir essa pressão agora você fala mas peraí mas tem escoamento na tubulação sim mas a vazão é tão baixinha já viram como é que é como é que é soro gente é uma gotinha que vai pingando assim de vez em quando é tão lento o escoamento que a gente pode desprezar o movimento do fluido de considerar aquilo como se fosse uma coluna hidrostática é uma simplificação? é mas ela é válida nesse caso então como é que eu obtenho agora a altura em que se encontra a bolsa de soro em relação ao paciente muito fácil eu tenho a pressão que eu calculei na letra A que é a pressão na entrada da agulha e eu converto essa pressão em coluna entendeu em carga piezométrica em metros entendeu usando aquilo que a gente aprendeu lá na hidrostática só que agora eu uso o gama aqui agora da água já que eu estou considerando que a densidade da minha solução salina é a própria densidade da água tem um errinho aí porque a solução salina é um pouquinho mais densa normalmente é 1.020 quilos por metro cúbico enquanto que a água é 1.000 quilos por metro cúbico mas a gente está assumindo esse erro na incerteza então olha calculando essa carga piezométrica a gente chega então dividindo a pressão pelo gama que é o rodar água vezes g a gente chega em 1,65 metros entendeu para esse exercício a bolsa teria que estar a uma distância de 1,65 metros em relação ao paciente tá para esse exercício beleza alguma dúvida gente quanto a esse exercício podemos se alguém quiser fazer algum comentário ficou alguma dúvida quanto ao exercício é claro que vocês podem ver isso depois no no vídeo que vai ser publicado né se não houver nenhuma dúvida eu posso passar para o próximo exercício beleza então vamos lá esse exercício agora é bastante interessante esse seria um viscosímetro tá uma forma muito simples né de a gente medir viscosidade seria basicamente um tanque de grandes proporções e um tubo capilar o que é um tubo capilar é um tubinho de grande comprimento e diâmetro muito pequeno você pega esse comprimento e divide pelo pelo diâmetro dá um número muito grande tá esse capilar tá conectado a um reservatório né grande e aí vem a situação imagine que eu tenho 6.600 milímetros cúbicos capturados na saída a cada 10 segundos esse é um tanque de grandes proporções o nível dele não varia entendeu ao longo do tempo de observação pelo menos e em 10 segundos digamos que eu tenho uma proveta na saída em 10 segundos eu percebo que foram deslocados 6.600 milímetros cúbicos de água tá a pergunta é como calcular a viscosidade calcule a viscosidade use isso como um viscosímetro como medidor de viscosidade entendeu você pode imaginar um medidor de viscosidade mais simples do que esse e aí vem a letra A se a carga de velocidade é desprezível é pra verificar já vamos ver por que B se a hipótese de escoamento laminar é aceitável será que seria um escoamento laminar porque aí a vantagem é que se é laminar eu posso usar a lei de Pasei C se a hipótese de escoamento totalmente envolvido é válida porque se não for eu não posso usar a lei de Pasei tem que ser completamente desenvolvido certo beleza tem mais algumas informações o H que é o desnível entre o dátum e o nível de água aqui a superfície livre da água é de 2 metros é um tubinho de 1 milímetro de diâmetro é 1 milímetro bem pequenininho e um comprimento de 1,2 metros tá bom eu vou novamente desligar meu vídeo aqui então estão aí as informações resumidas dados não anunciados você tem aí 6.600 milímetros cúbicos capturados em 10 segundos dividindo esse volume pelo tempo eu tenho a vazão tenho aquele Q maiúsculo que aparece lá na lei de Pasei vamos estimar a viscosidade da água tá como a gente vai considerar que a carga de velocidade é desprezível B e o escoamento é laminar e C e ele é completamente desenvolvido esse escoamento tá bom pessoal vamos desprezar a carga de velocidade por quê? porque é o seguinte gente na verdade quando a gente for aplicar a equação da de Pasei a gente tem ali o delta P tá na expressão eu quero isolar a viscosidade eu tenho que saber qual é a minha queda de pressão lembrem a equação da lei de Pasei só que é o seguinte na entrada do tubo a pressão não é exatamente aquela fornecida pela equação da hidrostática por quê? porque ali existe sucção na entrada já existe uma certa carga de velocidade em outras palavras a pressão ali é menor é um pouco menor do que aquela prevista pela equação da hidrostática entendeu? ali é uma região de sucção do escoamento não sei se vocês conseguem perceber isso ali é onde ele está entrando dentro da tubulação do ponto de vista energético ali existe uma certa carga de velocidade e consequentemente a carga de pressão tem que cair um pouco lembrem da equação de Bernoulli tá então é esse é o problema só que a gente não tem como estimar isso a priori então o que a gente faria vamos fazer o seguinte vamos considerar um ponto um pouco distante da entrada do tubo e vamos considerar que ali a pressão é a pressão hidrostática tá que é o que está sendo calculado aqui agora o GH tem aí a pressão que eu vou supor que é a mesma pressão na entrada da tubulação para aplicação da lei de Poiseu entendeu? já na saída do tubo está aberto para a atmosfera então a pressão é zero a pressão manométrica é zero portanto aplicando a lei de Poiseu eu tenho ali aplicando ainda não mas esse é um termo que aparece ali eu estou dividindo a queda de pressão pelo comprimento do tubo como é que é dada a velocidade média agora? ora velocidade média na tubulação é a vazão que passa por ela dividido pela área a vazão é o deslocamento volumétrico por um certo período de tempo são 6.600 metros cúbicos dividido por 10 é segundos isso me dá 6,6 vezes 10 é menos 7 metro cúbico por segundo de vazão velocidade média é vazão pela área de sessão transversal do tubo está aí a vazão dividido por pi sobre 4 vezes o diâmetro elevado ao quadrado está aí 0,84 metros por segundo vamos supor que o escoamento seja laminar tubo pequeno e baixa velocidade é uma hipótese razoável ainda não sabemos se é verdade vamos verificar depois fazemos então o uso da lei de Poiseu já que seria escoamento laminar e completamente desenvolvido em regime permanente o ΔP sobre L eu acabei de calcular meu 16.350 pascal por metro substituindo os valores eu note que eu isolei a viscosidade nesse caso da lei de Poiseu eu tenho uma maneira de calcular a viscosidade como vocês estão vendo usando a lei de Poiseu e me dá 6,08 vezes 10 menos 4 pascal segundo é um pouquinho mais baixo do que a viscosidade que a gente vê normalmente para a água que normalmente é quase 1 vezes 10 é menos 3 pascal segundo eu diria que está um pouquinho abaixo talvez seja resultado da incerteza experimental desse método que realmente não é o mais preciso que a gente tem no mercado para medir a viscosidade bom? bom, medimos a viscosidade agora vamos verificar se a nossa maneira de calcular é ou não é adequada como é que a gente faz isso? primeiro vamos verificar se a carga de velocidade que eu não considerei é desprezível ou não como é que a gente pode fazer isso? ora vamos considerar a carga de velocidade em metros então seria velocidade média ao quadrado sobre 2g seria lá na entrada do tubo tá? então lá na entrada do tubo eu tenho uma carga de velocidade de 0,036 metros é muito pouco tá? é muito pouco ó compara com a altura do com a carga de altura ó carga de altura é 2 metros gente olha aqui ó no desenho e a carga de velocidade ali na entrada do tubo é 0,036 metros entendeu? 3,6 centímetros tá? é desprezível tá? isso aí não tem problema essa hipótese tá? se você quiser inclusive dividir a carga de velocidade pela carga de pressão ali na entrada do tubo olha dá acho que vai dar 1% entendeu? ela dá quase 2% entendeu? é muito pouco então essa é uma boa hipótese estamos garantidos por esse lado tá? usar a coluna hidrostática ali ou pressão igual a RGH ali na entrada do tubo é razoável tá? a gente tá errando pouco será que agora letra B será que o escoamento ele é laminar? vamos calcular o número de Reynolds tá? densidade vezes velocidade média vezes diâmetro sobre a viscosidade que a gente acabou de calcular no início vai dar um número de Reynolds de 1.386 menor que 2.000 ou seja, é escoamento laminar estamos tranquilos letra C os cálculos são válidos desde que o comprimento de entrada não seja muito longo então vamos lá vamos calcular o comprimento de mistura 0,065 vezes Reynolds vezes diâmetro deu 0,09 metros é praticamente 8% do comprimento total né? desse tubo desse capilar né? desse tubo pequenininho desse capilar ou seja 8% é uma quantidade pequena consideramos então que os cálculos são confiáveis então a gente depois de resolver o problema calcular a viscosidade da água a gente verifica se as nossas hipóteses são ou não adequadas eu acho que se é adequado ou não depende muito do grau de precisão que você quer na sua medida tá? de acuracidade de precisão nesse caso entendeu? vamos considerar que a incerteza experimental é suficiente para a gente confiar no nosso resultado mas espero que vocês tenham percebido que há algumas incertezas associadas à carga de velocidade na entrada ao comprimento ou seja 8% do do comprimento é do tubo o escoamento está em desenvolvimento óbvio que é um erro associado a isso tá? e é apenas para chamar a atenção de vocês tá bom? bom essa é a segunda questão que eu queria resolver de escoamento laminar em tubulação né? onde a gente aplicou a lei de Poisei queria saber se alguém tem alguma dúvida senão a gente pode passar para a parte final do da aula eu faria mais um exercício para a gente finalizar essa aula tá? bom como ninguém se manifestou então vou partir para a parte final aqui do da aula nessa parte final é a gente vai ver uma situação interessante que já começa começa a nos abrir é o conteúdo né? do que vai ser visto depois né? na semana que vem que está relacionado a cálculo de perda de carga em tubulações com escoamento turbulento tá? aí a coisa complica mas isso é semana que vem então pessoal olha só vamos pensar na seguinte situação tá? imagina que eu tenho uma perda de carga num escoamento numa tubulação horizontal laminar regime laminar digamos que eu tenha regime permanente de um fluido incompressível completamente desenvolvido com sessão transversal constante então aí você tem uma distância L entre dois manômetros manômetro na entrada e manômetro na saída in e out respectivamente eu tenho aqui uma velocidade constante ou seja um escoamento com vazão constante e um diâmetro constante vamos aplicar a equação da energia entre esses dois pontos de entrada e saída né? então a gente aplica a equação da energia que é a equação completa né? que leva em conta a carga de pressão a carga de velocidade a carga de altura a carga de bomba a carga de turbina e perda de carga tá? o que que acontece? a gente vamos pensar aqui na entrada e comparar com a saída ó escoamento completamente desenvolvido na horizontal se tá na horizontal carga de entrada é igual a carga de saída de altura tá? então o Z entrada e Z de saída eu já corto tá na horizontal é a mesma coisa não tem bomba e não tem turbina aqui é só um trecho de tubo tá? meu volume de controle tá pegando aqui a entrada e a saída de um trecho de tubo na horizontal onde eu cortei a carga de altura e cortei carga de bomba e carga de turbina a carga de saída é igual a carga de entrada pessoal porque esse escoamento é em regime permanente pela conservação da massa V entrada vezes área de entrada é igual a V saída vezes área de saída se área de entrada é igual a área de saída obrigatoriamente velocidade na entrada tem que ser velocidade de saída mesmo que o escoamento seja viscoso não tem nada a ver com isso o escoamento ser viscoso ou invícito tá? isso é lei da conservação da massa isso prevalece a qualquer outra análise então o que acontece carga de velocidade de entrada é igual a carga de velocidade na saída corta os dois sobrou uma merreca de equação ó sobrou o o o digamos sobraram os termos de carga e de pressão né? e sobrou a perda de carga já que esse é um escoamento real tem perda de carga tem dissipação de energia mecânica em calor entendeu? então a expressão se reduz a queda de pressão sobre rho vezes g vezes densidade vezes aceleração de gravidade que é igual a minha carga perda de carga igual a minha HL que é perda de carga tá? em outras palavras a queda de pressão está relacionada a perda de carga entendeu? pelo peso específico do fluido que está escoando pelo gama do fluido que está escoando que é rho vezes g então notem que são coisas diferentes uma coisa é perda de carga que é a taxa de transferência de calor que é o ganho do fluido o ganho de energia interna do fluido entendeu? aumento da temperatura dele isso é perda de carga entendeu? e queda de pressão é meramente queda de pressão é a diminuição da pressão da grandeza da pressão ao longo da tubulação aquele gráfico que a gente viu né? que depois o escoamento está completamente desenvolvido essa queda de pressão é linear certo? então queda de pressão não é perda de carga mas no caso de uma tubulação horizontal escoamento incompressível regime permanente sessão transversal constante o que a gente percebe? que a queda de pressão é diretamente proporcional à perda de carga e a constante de proporcionalidade é o peso específico do fluido tá? então guardem isso na memória esse delta P igual a perda de carga vezes gama vezes rho vezes g se preferir que a gente vai usar daqui a pouco então agora nós vamos fazer o seguinte todas aquelas hipóteses nos permite dizer que a lei de Poisei é válida nesse caso desse regime laminar escoamento então a gente isola aqui a queda de pressão da lei de Poisei a única coisa que eu fiz foi multiplicar os dois lados pelo comprimento do tubo por L então tá aqui que a queda de pressão é 128 vezes viscosidade vezes comprimento do tubo vezes vazão sobre pi vezes diâmetro interno na quarta e eu rearranjo a expressão simplesmente rearranjo a expressão tá? o que eu tô fazendo aqui basicamente? eu tô transformando essa vazão aqui vazão é velocidade né? vezes área de seção transversal certo? então aqui aparece a velocidade média e aqui aparece pi vezes diâmetro a quarta sobre 4 área de seção transversal tá? então aqui eu posso dividir esse 128 por 4 aparece aqui o 32 esse diâmetro a quarta aqui ele é dividido por esse diâmetro ao quadrado aqui sobra dois diâmetros embaixo D vezes D tá aqui e o restante tá aí o que eu vou fazer agora? olha só a jogada eu vou pegar aqui onde tem queda de pressão e vou substituir por aquele resultado da equação de energia do slide passado então sobra o que aqui? no lugar de delta P sobra perda de carga entendeu? perda de carga só que eu também tô dividindo tô dividindo isso daí por rho vezes g isso aparece aqui o rho vezes g aparece aqui certo? beleza gente? eu passei dividindo o rho vezes g o gama do fluido rearranjo a expressão de novo sem mudar nada o que eu faço? eu multiplico e divido por velocidade média então aparece uma velocidade média aqui embaixo em cima aparece uma velocidade média ao quadrado o que mais que eu faço? eu divido pera lá o que mais que foi feito aqui eu multiplico e divido por dois né? então aparece um dois aqui um sessenta e quatro em cima rearranjo junto aqui viscosidade rho vezes velocidade média e aparece o número de Reynolds aqui aparece o número de Reynolds então aparece agora um sessenta e quatro sobre Reynolds entre parênteses que multiplica o comprimento do tubo pelo diâmetro e que multiplica a velocidade média ao quadrado sobre dois vezes g tá? essa expressão pra perda de carga é uma expressão obtida analiticamente utilizando a lei de Poiseu e utilizando a equação da energia acoplando a lei de Poiseu com a equação da conservação da energia surgiu essa expressão tá? essa expressão aqui da perda de carga pessoal que a gente deduziu analiticamente usando apenas expressões fundamentais leis da da mecânica dos fluidos pessoal essa expressão que aparece aqui ela é muito semelhante a uma expressão empírica deduzida por Darcy e Weisbach que chama-se lei empírica da perda de carga de Darcy e Weisbach ela é muito parecida tá? se a gente analisar essa lei empírica é uma lei empírica obtida experimentalmente assim como a primeira lei da termodinâmica tá? assim como a segunda lei de Newton é uma lei empírica essa lei empírica de Darcy e Weisbach ele diz pra gente que a perda de carga ela vai ser função de um fator de atrito vezes exatamente as grandezas que aparecem aqui arranjadas da mesma forma essa lei aqui ela é válida para escoamento laminar turbulento para qualquer situação ela é empírica tá? só que note que analiticamente a gente chegou olha a uma expressão entendeu? para o fator de atrito que é válido para escoamento laminar entendeu? em outras palavras o fator de atrito de escoamento laminar né? vai ser igual a 64 sobre Reynolds isso foi deduzido analiticamente tá? isso tá em completo acordo com a lei empírica de Darcy Weisbach beleza gente? quando o escoamento for turbulento entendeu? esse fator de atrito vai ter outro significado vai ser obtido de outra forma a gente vai ver isso semana que vem só tá? agora se o escoamento for laminar que é o tema da aula de hoje notem que o fator de atrito já está determinado e sempre vai ser 64 sobre o número de Reynolds qualquer que seja o fluido entendeu? qualquer que seja a viscosidade do fluido densidade qualquer que seja o diâmetro da tubulação qualquer que seja o comprimento da tubulação entendeu? qualquer que seja o diâmetro da tubulação acho que já falei o fator de atrito vai ser sempre 64 sobre Reynolds isso é genérico não é legal? entenderam? alguma dúvida? ou a gente pode fazer o último exercício da aula de hoje a aula de hoje está longa, né? se ninguém tiver dúvida eu já parto direto para o exercício, tá gente? para a gente finalizar essa parte da aula que é a parte de escoamento laminar em tubulação tá? se ninguém tem dúvida então eu vou partir para o último exercício nesse caso eu tenho uma tubulação horizontal de sessão constante só que está sendo transportado óleo combustível é um óleo pesado significa que ele é bastante viscoso e bastante denso ele escoa por 3 quilômetros de tubulação de ferro fundido com um diâmetro de 250 milímetros ele te fornece a vazão 40 litros por segundo determina a perda de carga no tubo e a queda de pressão duas coisas ele quer a perda de carga o HL e ele quer a queda de pressão o ΔP ele forneceu aí a viscosidade de 0,12 vezes 10 menos 3 metro quadrado segundo essa unidade é diferente estão acostumados a ver unidade de viscosidade que é Pascal vezes segundo é porque essa viscosidade é um pouquinho diferente ela se chama viscosidade cinemática note que não é Mi que aparece aí aparece Mi Mi entendeu a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica sobre a densidade sobre Rho é Mi sobre Rho tá bom então foi dada a viscosidade cinemática e também foi dada a densidade do óleo é uma densidade relativa obviamente de 0,8 nesse caso não tem unidade é uma densidade de 0,8 então a pergunta é essa qual que é a perda de carga e qual que é a queda de pressão bom então a gente vai agora para o último exercício para a solução dele deixa eu desligar minha câmera aqui vamos lá deixa eu começar de novo aqui a gente tem então essa situação está aí o resumo da obra está aí a tubulação 3 quilômetros um diâmetro de 0,25 metros uma vazão de 40 litros por segundo um peso específico do fluido de 0,12 vezes 10 a menos 3 metro quadrado por segundo e uma densidade relativa de óleo de 0,8 como é que eu chego na perda de carga e na queda de pressão vamos lá considerando algumas hipóteses regime permanente acho que elas parecem o óleo é incompressível então para classificar o escoamento o que a gente tem temos que verificar o número de Reynolds então a gente calcula o número de Reynolds para isso a gente obtém a o não sei se vocês perceberam que o número de Reynolds pode ser escrito de outra forma ele não é só densidade vezes velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade dinâmica ele também pode ser dado como velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade cinemática que é mi tá e é justamente a viscosidade pela densidade cuidado com isso aqui tá então existe uma forma mais compacta ainda de representar o número de Reynolds através da viscosidade cinemática e não é aquela de Isaac Newton é outra tá bom então é o seguinte para a gente chegar na velocidade média a gente tem a vazão né e a gente divide pela área de seção transversal toma só cuidado aí com as unidades passa vamos passar aí litro para metro cúbico né aí a gente tem 0,81 é metros por segundo de velocidade com isso a gente consegue calcular o número de Reynolds dá o número de Reynolds para a gente 1698 menor que 2000 é laminar o regime é laminar para esse comento laminar a gente pode usar o fator de atrito que foi deduzido na aula de hoje que é 64 sobre Reynolds você tem o fator de atrito de 0,0377 obtido analiticamente hein assim a perda de carga no tubo é dada como ora pega lá a equação de Darcy que é fator de atrito vezes comprimento pelo diâmetro do tubo vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2g substituindo os valores fornecidos e calculados a gente tem então a perda de carga tá daí de 15,3 metros tá uma perda de carga razoável né e é note que a perda de carga é consequência da viscosidade do óleo né que ele é bastante viscoso né e nesse caso não depende da rugosidade da superfície do tubo semana que vem isso vai ficar mais claro essa questão esse último comentário B da equação da energia a gente sabe que a gente consegue relacionar a queda de pressão com a perda de carga através do peso específico que é ρ vezes g substituindo os valores a gente tem aí então uma queda de pressão de 0,12 megapascal uma queda de pressão razoável né é mais de uma atmosfera né de queda de pressão tá nesse comprimento de tubo tá bom gente então era isso que eu tinha para apresentar hoje tá tô dando a minha aula de hoje por encerrado tá bom a última pergunta que eu faço é se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito da aula da matéria que foi dada hoje né escoamento laminar em tubulação né a gente viu inclusive muita coisa vimos a equação de Darcy Weisbach no final que é a equação para a resistência do escoamento em tubulações uma equação empírica né vimos também antes disso a dedução experimental da lei de Poisey que é bastante interessante também a questão da queda de pressão né a questão do comprimento de mistura a gente fez um apanhado bem legal a respeito de uma série de conceitos extremamente importantes tá que a gente vai utilizar inclusive até o final do curso todos esses conceitos a partir de agora tá bom se não houver nenhum comentário se ninguém quiser comentar nada eu vou dar minha aula para o encerrado tá bom gente então tá ótimo vamos parar por aqui então pessoal boa semana de estudos tá a gente se encontra novamente na quinta pra continuar esse assunto tá na quinta a gente vai falar sobre técnicas de medição de vazão tá bom boa semana pra todos até a próxima tá bom Obrigado.